É um projeto muito importante, todos sabem a dificuldade que está acontecendo nas escolas que têm os seus cabeamentos roubados por usuários de drogas, por pessoas que vendem isso até no mercado ilegal. E isso prejudica não só o professor, que não consegue dar a aula corretamente para os alunos, ficando aí sem o equipamento necessário para poder ensinar as nossas crianças, e prejudica a criança que vai para a escola e não tem energia, ela não consegue aprender, prejudica os pais. Então esse projeto obriga agora que todas as escolas do ensino fundamental e ensino infantil venham ter esses sistemas de alarme instalados pela prefeitura, trazendo mais segurança, mais qualidade nos ensinos e não fica essa possibilidade de interromper as aulas no meio do ano. Tem creches que estão há quatro meses sem manutenção, sem energia. Porque até vai para a licitação, licitação demora, então esse projeto vai sanar de uma vez por todos esse problema. Se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o www.vereadorrodrigomanga.com.br ou pegue o telefone e ligue 3238 1132, conte sempre comigo.